O fundador da escola austríaca, Karl Menger, ele dizia o seguinte, que o valor que os bens possuem para cada indivíduo constitui a base mais importante para a determinação do preço. Hoje, talvez o clamor mais presente na imprensa é a separação da igreja do Estado. Isto não é ruim, mas eu não tenho dúvidas de que muito mais importante é a separação do Estado da economia. Afinal, a economia é o estudo das livres escolhas dos seres humanos. A economia de mercado é a verdadeira democracia dos consumidores por determinar, através de uma votação diária, quais são as suas preferências. Em nosso cotidiano, somos confrontados frequentemente com a ciência econômica, onde os ovos de Páscoa sempre ensinam que o preço está nos olhos de quem compra, ou melhor, o valor econômico é subjetivo. Em um supermercado, nesta semana, eu fotografei o preço de uma barra de chocolate de 90 gramas, custando R$ 3,66. Poucos metros adiante, eu fotografei o mesmo tipo de chocolate, só que na forma de um ovo de Páscoa de 185 gramas, custando R$ 34,99. Afinal, alguém já disse que no socialismo é, no fundo, a exploração das pessoas sem compreensão da economia. Para estes, com pouco entendimento do que é o fenômeno chamado preço, a reação inicial é gritar, isto é um roubo, pois pela proporção do chocolate em barra, este ovo de Páscoa deveria estar custando R$ 7,50. Mas não é assim. Por quê? Porque você tem que entender que o que conta na estrutura da economia de mercado não são os julgamentos acadêmicos de economistas ou o seu desejo, mas as avaliações verdadeiramente manifestadas pelas pessoas ao comprar ou ao deixar de comprar. É o cliente quem define o preço e às vezes paga mais pelo mesmo produto, ou ele deixa de comprar. Talvez você, na emoção do momento, ache que a chave para o preço justo de um ovo de Páscoa é o governo obrigar a empresa a baixar o preço. Isto é um tremendo erro, pois o melhor para o consumidor não é a regulação, mas é a livre escolha. Se você conceder tais poderes à autoridade de plantão, isso significa, na verdade, dar a eles o poder de determinar o que deve ser produzido, por quem e para quem. É transferir uma escolha que é somente sua para os burocratas que não compreendem a complexidade das escolhas soberanas dos consumidores e irão provocar graves distúrbios no sistema de preços. O resultado, em breve, será prateleiras vazias. Assim, da próxima vez, se você quiser realmente saborear um chocolate com um preço mais barato, não compre ele na forma de um ovo de Páscoa, compre ele na forma em barras. Ou espere, então, a passagem da Páscoa e compre na liquidação dos ovos de Páscoa com preços de promoção. Será bem melhor do que a indigesta intervenção do governo. que a indigesta intervenção dos voos de Páscoa Obrigado.